Saudade Quando a única roupa era do colchão Hashtag solidão, solidão Será que essa saudade é só minha? Será que eu faço falta no seu dia? Será que você não pensou em ligar? Se você quiser voltar Volta, volta Quiser beijar Volta, volta Desabafar Volta, volta Pode bater na minha porta Se tem amor toda ida tem volta Vontade na sua boca Quando a única roupa era do colchão Hashtag solidão Solidão Será que essa saudade é só minha? Será que eu faço falta no seu dia? Será que você não pensou em ligar? Volta, volta Volta, volta Quiser beijar Volta, volta Desabafar Volta, volta Volta Pode bater na minha porta Se tem amor toda ida tem amor toda ida tem volta Toda ida tem volta Toda ida tem volta Saudade 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 Saudade